E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 HAL com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo carambite, butterfly, M9, baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar do csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Ó, clã, vamos depositar aqui o cupom SONHO, 100 dólares, vai virar 135 e chama. Depósito feito com sucesso. O inscrito mandou uma mensagem aqui, ô, Victor. Té, louco, tava torcendo, mano. Estou a desempregada há sete meses, não sei mais o que vender. Então vai fazer um profitezinho good pra tu, Victor. Tu vende, vai, que bapo. Fazer um profitezinho legal e a Saulo Mini vai abençoar. Fica vendo. Caralho, se vem essa M9 gama doppler, então ele chora. Imagine. M9 vale uma grana, tá? Podia vir mesmo, hein? Podia vir mesmo, hein? Porque, mano, se a gente for parar pra analisar, uma M9 gama doppler dessa daqui vai dar uma skin de mais ou menos uns seis mil reais. Mais, mais. Sete mil reais. Pô, já é o quê? Já é três meses, tipo, considerando que vai vender pelo Pix, que tem o... Dá uma batida, né? Já é, pô, três meses aí de salário, pô. É, é, vamos, vamos em busca dela. Vamos em busca dela. Seis meses no meu caso. Não, pô, mas eu considerei o salário aí de uns mil e quinhentos conto. Uns mil e quinhentos conto. Paga esse M9 aí, Sessi Gonete. Esse menino tá precisando. Paga M9 pra ele ficar felizaço, vai. Pra nós ficar feliz também. Pô, não precisa nem ser M9, então a fade aqui, a luvinha fade já tá legal. Tô querendo estourar a boa. Estou buscando lá M9. Vou fazer o seguinte, guys. Eu vou colocar 150 doll de chorinho aqui pra ele. Foda-se. É sub tier 3. Dá uma moral aí pro canal pra caralho. Eu vou abrir uma caixa de luva, certeza. Ou seja, ele vai sair com uma luva, com certeza. Não sei se vale abrir a caixa de luva. É cara a caixa de luva. 25% de chance de dar bom, mano. É muita chance de dar merda. Teria dado o melhor. Mas já garantiu uma skin pra ele de 45. Mas aí a gente teria gastado 160, 89. A gente teria ganho 240. Seria do caralho. Mas calma que dá pra buscar um profit maior ainda, velho. Dá pra buscar um profit maior ainda. Vem dar essa alumínia aqui à toa. Viu uma glock. Mano, eu tô tentando estourar a boa, tá ligado? Mesmo que seja uma chance reduzida. Tá em choque essa lua? Não, eu tô tentando visualizar qual seria a... Vamos, caralho. Confia em mim, porra. Tomar no... Isso é um bom sonho. Estouramos a boa, caralho. Estouramos. Estouramos. Confia no rei do profit, porra. Ah! É pra estourar a boa, caralho. É pra estourar a boa. Estouramos, então. No final, depositamos 250 dólares pra ele. E temos aqui 470. E, mano, 9997. Foi por muito pouco que não veio a M9. Caixa Saulo Minim, que por causa da promoção da Black Friday tá por 80 centavos. A caixa de 80 centavos virou a Flip. Mano, foi por detalhe que não veio a M9, velho. Por detalhe. Ah, irmão. Tá lá, velho. Eu queria, queria fazer a boa pra tu, porque eu senti honestidade aí nessa sua frase do... Cê é louco? Tava torcendo, mano. Estou a desempregada há sete meses. Não sei mais o que vender. Eu senti muita sinceridade nessa sua frase. E tá lá. Agora tu tens o que vender. Uma Flip Tiger Tooth. Vou pegar aqui pra tu vender. Deixa eu visualizar aqui qual a melhor skin em questão de liquidez pra ele transformar em picks. Eu acho que é sacar a Imperatriz aqui, clã. Vamos na Imperatriz. Deixa eu ver o que ele tá falando. Vindo uma luva já tá God. Não podemos ter ganância. Caralho, humilde. Paga. Vem, caralho. Boa. Meu Deus, God. Tá lá, velho. Ele já tava felizão com a luvinha aqui de 40 dó. Agora como que ele deve tá? Já fala pro povo ficar de olho na Dash. Tá lá aí, ó. Daqui uma semana vai tá na Dash. Se tu ver uma Flip Tiger Tooth no precinho lá na Dash, já sabe que é a dele. Mano, ainda tem 180 dólares. Ele já até aceitou lá, ó. Simplesmente 2.420 reais. Chegou a Imperatriz também. Veio o Minimal Wear. A Imperatriz vale mais 260 reais. Vamos abrir 5. Forçando pra não vir a Glock e a gente vai abrir a caixa de luvas. Não veio a Glock. Não veio a Glock. Aí a gente tem o 160 pra abrir a caixa de luva, mano. Aí a gente garante mais uma luva pra ele no mínimo. Tá lá, já foi. Meu Deus, se viesse a Crimson Kimono era porrada épica. Tá lá, mais uma Motogloves Turtle de 93. Motogloves Turtle não está disponível. Deixa eu ver aqui uma skin que seja boa de vender depois também. É, eu vou nessa Wildfire, mano. A Wildfire é uma skin muito bonita. Tem muito seu valor quando ela... Tipo, ela é uma skin que realmente desgasta. Então, quando ela vem veterana, quando ela vem bem desgastada, ela desgasta muito. Então, ela tem muito valor quando ela está mais nova. Então, se pá, que tem um mercado bom pra ela. Chegou a alto. Ela veio StatTrek testada em campo, com adesivo do Shiro, Simple, Zaiwoo e Kadian holográficos todos. 550 reais ela, 260 reais a AK, 2.420 reais a APACA. 10 dólares. Dá pra sonhar? Ah, já estamos na good pra caralho. Vamos sonhar um pouquinho mais alto. Ah, vamos sonhar um pouquinho mais alto, né, velho? Então, toma! Shadow Dagger's Freehand! Basta sonhar, meu lindo! Sonha! Cupom sonho, pô! Cupom sonho! Vamos pegar outra skin que seja boa de vender, velho. Good, mano! Eu tô feliz pra caralho! Mano, essa Luva Jade aqui, pelo menos ele consegue aproveitar aí essa semana que vai ficar com as skins. Ele fica com o kit, né? É, vamos pegar uma luvinha pra ele, velho. Ele merece ficar uma semaninha no luxo antes de vender. Ah, chegou? Chegou, já tá no inventário dele. Vamos somar, então. 2.420, 259, 543, 622, 3.844 reais, 783 dólares. No total, depositando 250 dólares pra ele usando o cupom sonho. E o inscrito saiu com 783. No final das contas, deu mais de três vezes o valor depositado. E ele tá feliz, velho. Eu sabia que eu ia ganhar um dia. Pode logar no game se quiser ver as skins. Não, vai inspecionar elas aqui agora. Parabéns, viu, Victor? Vamos ver primeiro a AK, Imperatriz. Ela veio com float 014. Caralho, ela no FT não parece ser tão metálica, né? No minimal era aqui, ó. Parece que ela tá meio metálica. Que foda! Linda, linda, linda essa AK, mano. A Alp Wildfire. Float 023. Bom float pra uma FT, né? Com adesivo do Kajan, Zayu, Simple e Shiro. Stat track, mano. A Luvinha Jade. Float 038. Melhor float pra uma bem desgastada. Muito... Eita, olha o profit na tela. Caixa de 1 dólar virou uma Alp de 423. Isso é CS e GoNet, isso é cupom sonho. E por último, mas não menos importante. Clip Tiger Tooth, float 0.02. Chate, quantos likes no YouTube esse profit merece? Que esse foi na raça. Esse a gente buscou na raça. Quantos likes? Mil likes? Mil likes é humilde. Mil likes. O chat tá pedindo. Então se você assistiu esse vídeo até o final, gostou do conteúdo e quer que um dia esse conteúdo aconteça na sua conta, já deixa o like aí, comenta e vem pra Twitch. Twitch.tv barra saulo. Se inscreve no canal também que é muito importante. Quantos mil reais? Quase 4 mil reais na conta do inscrito, né? CSGO.net, cupom sonho, chama no profit! Tchau, tchau, tchau.